Bem, você ouviu muito falar sobre fascismo no Brasil, né? Tenho certeza, ultimamente só se fala nisso, fascismo, antifascismo, fascismo, antifascismo. Bem, a questão que fica é o seguinte, o que é o fascismo? Então, eu estou apresentando um curso para vocês em cinco aulas, fazendo uma análise da formação do fascismo, como é que estava a Itália antes da guerra, depois do pós-guerra, a figura de Benito Mussolini, os teóricos do fascismo, os 21 anos de governo fascista de 1922 a 1943, o final da guerra, quais são, portanto, as ideias fascistas, a forma fascista de gerir o governo e o fascismo histórico e a influência no século XXI do fascismo. Bem, é muito fácil para vocês se inscrever no curso. Você vai dizer como é que é preciso fazer? Tranquilo. É fácil, basta acessar www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!